Fala aí pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao canal Cura da Síndrome do Pânico. Se você é novo por aqui, clica em sobre, lê as informações antes de ver os vídeos, se inscreva no canal, nesse botão vermelho gigante, clica no sininho se você quiser receber os vídeos, os novos vídeos que eu mandar. Hoje vou falar de uma coisa que eu admiro bastante, que é a intuição. Dê valor à sua intuição. Vamos então começar o vídeo. Bem galera, por mais louco que isso possa parecer, eu acredito que você deve dar valor à sua intuição. A sua intuição é uma coisa muito poderosa, é uma coisa que vai te fazer crescer intelectualmente, pessoalmente, é uma coisa que faz, vai fazer muita diferença no seu dia a dia. É realmente muito impressionante. A intuição, ela nos faz perceber coisas que a razão não percebe. Muitos antigos, muitos filósofos, muitas pessoas que são extremamente inteligentes e foram essenciais para o avanço da humanidade, eles admiravam muito a questão da intuição, porque a intuição, ela eleva o ser humano. E falando um pouco mais aí de histórica, fazendo uma alusão histórica, a gente lembra que antigamente o ser humano era muito mais intuitivo. Tinha aquela intuição. Até na própria caça, aquele homem lá, antes de existir civilização, antes de ele conseguir manipular o solo, já existia muita intuição. E a intuição, quando você pratica uma yoga, quando você pratica uma meditação, ela fica mais aflorada. Então, é só benefício você praticar a sua intuição. Veja, perceba, cada um tem intuição. Apesar da intuição ser biologicamente igual para todo mundo, eu acredito que cada um percebe as coisas de maneira diferente. Cada um chega, consegue perceber os sinais que a sua intuição mostra para você. Então, realmente, vale muito a pena quem já tem um poder apurado na intuição. Geralmente, um grande exemplo disso são as mães com os seus filhos. Elas já têm uma intuição. Elas conseguem perceber isso com mais facilidade. Então, a intuição realmente é uma coisa real. É uma coisa que está dentro de você. É uma coisa que, se você treinar, aquilo ali vai começar a surgir, vai começar a florar. Você vai começar a perceber que as coisas vão começar a fluir para você. Ou seja, você vai ter uma melhora absurda na sua vida. Então, preste atenção na intuição. Estude mais sobre isso. Tente entender o que o seu corpo está dizendo para você, porque isso vai ser de grande auxílio para o seu crescimento. Então, galera, esse é o vídeo de hoje. Eu queria que vocês dessem mais valor à intuição de vocês, porque realmente é uma coisa impressionante. Gostou desse vídeo? Deixa aquele like aí para ajudar o canal a crescer. Entre em contato comigo. E quem puder aí deixar esse vídeo nas redes sociais, compartilhar, na verdade, Facebook, WhatsApp, Twitter, por aí vai. Vou ficar muito agradecido. Vou ficando por aqui. Tudo de bom para vocês e até o próximo vídeo. Aquele abraço. Tchau, tchau.